Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Tô indo na tua casa convencer sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tô indo na tua casa